Música Começando mais um Pescando Entre Amigos. A brincadeira hoje vai ser aqui em Santana de Parnaíba. O Pesqueiro Recanto Maravilha. Lugar muito gostoso. Se você for de São Paulo, fica mais ou menos 5,3 quilômetros da Praça da Sé. Ou se você for de outro lugar do Brasil e vem a São Paulo, venha conhecer esse lugar, que é um lugar que tem um lago muito grande. Muitas espécies de peixe para você pescar o ano inteiro. Além de final de semana ter uma costela de chão que olha, uma delícia. Hoje comigo aqui, a Priscila, que vai representar as mulheres. Como sempre, dão um baile na gente. Mas é importantíssimo você tentar incentivar sua mulher, seus filhos, seus amigos a vir te acompanhar. Porque nada melhor do que ter bons amigos na beira do lago, que com certeza não tem pescaria ruim. Fala um pouquinho para você como é que é para a mulherada a pescaria esportiva. Dá um pouquinho do seu relato. Eu não conhecia muito esse mundo da pesca, mas a partir do momento que eu conheci o Fernando, eu comecei a vir pescar com ele. Assim, um lugar maravilhoso, com uma boa companhia. Você tira o estresse. A mulherada fala assim, ah, não é bom pescar. É maravilhoso. Vem pescar. Vem curtir com seu esposo, com seu marido, com seu namorado, com seus filhos. Você que é de São Paulo, você que não for de São Paulo também, venha conhecer esse lugar, que além de ser um lugar maravilhoso, tem peixes grandes. E assim, eu convido você, mulher, que nunca pescou, a vir pescar. Então, chega de falar, né? E bora pescar! E aí, Novaes? Oi, meu amigo, tudo bom? As carpas hoje? Oi, hoje vamos tentar uma carpinha aí, hoje. É, pessoal, esse aqui é o Novaes, é um dos representantes da massa e essência cordeiro, né? Graças a Deus, muita isca para a gente conseguir pescar o ano inteiro, né? Isso é importante, sempre com resultados. Fala um pouquinho, hoje você vai testar as carpas cabeçudas, né? Aqui tem muitas delas no lago. Fala um pouquinho da massa, um pouquinho da maneira que você faz, que você gosta de fazer. Cada um tem sua forma. Fala um pouquinho da forma que você gosta de fazer. A gente trabalha, normalmente a gente pesca uma massa de 2,5, né? Tem diversos sabores. Tem a paçocão, tradição carpeiro. Cada pescador tem um gosto. A gente abre ela, solta 2,5 kg aqui numa bacia, como vocês estão vendo. Vocês têm que ter o chuveirinho, né? O chuveirinho de carpa normal, vendido em várias lojas aí. E peneirar ela. Um dos segredos da carpa é peneirar a massa. No caso, usar a peneira para deixar ela bem no ponto. Aí você chega, pega a massa, firma ela no chuveirinho, fica no formato de uma coxinha. Esse é o que o pessoal usa, normalmente, para pescar cabeçuda. Você coloca os anzol, só coloca de leve, né? Só para encaixar, na verdade. E aí pode ter um incremento de uma essência, de um miste, um leite de bezerra. Um super atrativo da cordeira também, que tem bastante. E isso aqui é para pescar cabeçuda. Se for um lugar, ou uma época, você vê que o peixe está mais manhoso, você pode fazer uma coxinha um pouco maior, um pouco mais dura, para ir dissolvendo devagar. As primeiras, você pode fazer um pouquinho mais mole, para realmente cevar o ponto. Depois, você faz um pouquinho mais dura, para realmente durar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho maior. E depois que está cevado, que cevou bem, aí você vai ver. E lembrando acertar a altura, né? Sempre acertar o couro que o peixe está comendo. Sim, sempre mexendo. O peixe muda também um pouquinho o seu hábito, a sua forma de se alimentar também. Ele pode comer mais em cima, por vários motivos. Pressão atmosférica, temperatura da água. Então, são vários fatores. Então, o pescador também tem que se reinventar a cada pescaria. Que nem eu falo assim, você tem que ir atrás do peixe, não esperar o peixe vir até você. Isso aqui é um miste de banana, tem vários sabores que você pode usar. Tem blue ice, mamão papaya, banana e mel. Diversos sabores e a gente usa muito como atrativo também. Espirra. E fica nessa forma aqui. Ajuda muito também na pescaria. Pessoal, vou falar rapidinho, tá? Sobre o material que eu vou estar utilizando. E também sobre as espécies que a gente vai estar buscando nessa pescaria de hoje. O lago aqui é um lago grande, tá? Então, você tem que trazer o material de 7 pés a 9 pés. Que daria de 2,13 a 2,70. Você realmente teve poder de arremesso também para trabalhar o peixe. Eu cheguei, vou dar uma cevadinha. Tá com uma boia cevadeira. No caso, eu estou com uma vara de 8 pés. Carretilha, perfil baixo. Uma linha 0,40. Uma boia cevadeira para ver se o peixe sobe. Se não subir, eu estou em snap aqui. Eu posso trocar, colocar um pino, colocar mais embaixo. Tentar realmente buscar o peixe. Outro equipamento que estou pescando de fundo. Com uma massa que também posso variar entre várias opções de massa. Que a cordeiro tem essa opção de massa e rações. E conforme a gente for pescando, for tendo resultados, a gente vai mostrando para você os sistemas com mais detalhes. E aí, não vai? Mostrando aí que a massa realmente funciona. Acertou a altura aí? Acertou a altura aqui. Sim. Está vindo ela aqui. Melhor coisa, né? Estamos a falar assim, qual que é a melhor massa que tem? Aquela que pega. Não tem melhor massa do que aquela que pega. Chique, hein? Ó. Carpinha. No inverno, elas fazem a festa do pescador, né? Bem no xerife, que a gente chama de xerife. Bem no boquinha. Para para a outra. E aí, Priscila, esse material aí que está usando. Ó, pessoal, vou falar rapidinho também o material que a Priscila está usando nessa pescaria, tá? No caso, é uma varinha de 2 metros e 13, né? São 7 pés. Uma carretilha perfil baixo. Que no caso, ela gosta demais, com aquele tílio mais feminino, vermelhinha. E uma linha 033, que é uma linha de uma bitola muito boa para você pescar em pesqueiro. Por quê? Ela te dá uma segurança na briga com o peixe, mas também te dá capacidade de linha no equipamento e um poder também de arremesso, que tem menos contato com o vento no arremesso. Então, bem equilibradinho o equipamento para longos arremessos e um trabalho suave com os peixes. Tô chegando, tô chegando. E tem outro peixe aqui, começou o negócio a ficar frenético. E aí, pescador? Bom. Pegou uma carpiccia? Isso. Massinha ou no... Na massa. Na massa? Isso. Massa do cordeiro. Massa cordeiro. Com essência blue ice. Blue ice, mostrando o resultado. É. Ó, bela carpinha. Carlinha jozinha, hein? Hum. Chique. Cadê o passaguá? Tá ali no jeito já? Você fala mesmo, não é? Meu nome? Kelvin. Kelvin? Isso. Olha. Outra rainha. É. Vou colocar aqui no gramadinho para evitar de machucar o peixe. Quer sair? Aí já era. Aí eu... Um presente, ó. Essa bela rainha. Aí os amigos do Pesca Alternativa de São Paulo. Não só de São Paulo, mas do mundo inteiro. Isso aí. Conhecer mais um ponto de pesca aqui na capital paulista, próximo da capital. E tem muito peixe para você vir pescar o ano inteirinho. Bela rainha, tem muito para crescer. Carpa cabeçuda é um peixe que chega aos seus 60 quilos. Então tem muito para crescer ainda, né? Bora para a água. Bora para a vida. Falou. Aí pessoal, como eu falei, é inverno, está frio. Mudando a estratégia, mudando a altura, trocando isca. Você consegue achar o peixe. Coloquei massinha de fundo. Já colocado, vocês viram aí, tentei cevar o peixe. Respondeu um pouquinho. Só que estava bem manhoso. Falei assim, vou tentar de fundo. Uma massinha lá no meio. Não deu outro. A bichinha é brava. Olha. Peixinho valente. Pertinho. Quem é aqui de São Paulo? Facinho para você chegar. Pesqueira é uma estrutura muito boa. Um lago muito bonito. Tem peixe para você vir se divertir o ano inteiro. Então, você que é de São Paulo, vem conhecer. Se você não é de São Paulo, é de fora de São Paulo. Quando virar São Paulo, venha conhecer. Muito fácil de chegar. Localização. Você pode colocar no seu navegador. Ele vai te deixar na porta do pesqueiro. E olha. Tem essa emoção aqui. Peixe nervoso na ponta da linha. Envergar a vara. Vem cá, peixinho. Vem aparecer. O pessoal quer te conhecer. Você é tímido, é? Vem cá, peixe nervoso na ponta da linha. Para não tomar relo. Não, é o contrário. Ao contrário. Não. Vamos tirar o peixe? Para a gente ver isso aí. É coisa que acontece. Por isso é importante fazer amizade. Entre amigos. Não ficar. Não, eu tenho que pegar peixe. Eu tenho. Para a gente se divertir. Peixe vai ter consequência. A massinha de fundo. Deixa eu tirar aqui. Ó, azulzinho sem farpa, ó. Encostou a mão. Já saiu. E vamos apresentar para vocês um dos ilustres moradores aqui do Recanto Maravilha. Santana de Parnaíba. Olha, um dos ilustres moradores. Uma bela de uma patinga. Ó, coloração inteirão. Inteirão o peixe, ó. Rabo e tudo. Por isso que briga. Importante. É um anzol sem farpa. Passagol fechado. Um tapetinho para proteger a integridade do peixe. Porque a pesca é esportiva. e cada um fazendo a sua parte sempre vai ter, vai crescer, vai dar emoção, não só para você, mas também para outro pescador. Bora com ele para a água. Vai lá. Vai crescer, que tu cresce muito ainda. Ó, cuidando bem, galera. Ó. Chique demais. Uma pausa na pescaria para um momento muito importante, que é se alimentar bem. E aqui no Recanto Maravilha você consegue se alimentar super bem. Vocês podem ver aí, são porções, braços alacarte muito bem servidos. E aos finais de semana tem uma belíssima costela com diversos acompanhamentos. E olha, eu vou falar, hein? É uma delícia. Então, fique com vontade nessas imagens. Mantenha longe a inimiga número um das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muita celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante! A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Então, pessoal, na parte da manhã estava com o sistema de pescaria. Agora na parte da tarde vou mudar um pouquinho. Vou colocar a ração furadinha de bacon no cordeiro. Três raçãozinhas no anzol. Anzol chino, oito. Super fácil de colocar. Não tem dificuldade. Cachou aqui. Virou. Como o anzol é o chino oito, dá para você colocar até três raçãozinhas. Colocou. Travou aqui. Vem. Chicote de um metro. Vou mudar o sistema também. Estava com chicote de um metro e meio. Agora vou colocar um metro. Vamos lá. Ai, ai, ai. Voltado ao almoço, ó. Foi só falar. Foi só falar, galera. Olha aí, tá a prova aí, ó. Você traz a mulher para pescar, dá isso aí, ó. Ela pega mais peixe que a gente. Faz a gente passar vergonha. Às vezes os marmanjos não pegam peixe, as mulheres tem que fazer a vez os marmanjos. mais importante é você vir bem acompanhado, fazer o que você gosta junto de quem você gosta, né? Amigo, passar a mulher com a sua filha, com o seu filho. Tem que divergir no seu lazer. E depois vai ter aquela tiração de sarro básica em casa, faz parte, tá tudo certo. Pelo menos, chega calminha. Tá de cá? Ó, raçãozinha? Raçãozinha furadinha. Do cordeiro? Cordeiro, de bacon. Bacon? Ó. Esse peixe que está comendo bacon, é chique os peixes, hein? Estava com um chicote de um metro e meio, só diminuiu um pouquinho. Um metrinho, mais ou menos? É, um metro. É, o peixe começou a subir, começou a esquentar a água e começou a vir para cima. E a briga está boa, grava. Deixa eu ficar de olho ali, caso pegar na minha, eu tenho que retirar para evitar de cortar. Espera aí. Eu falo para você, mulherada, que não gosta de pesca, Vem aqui também, ó. Dá para fazer até academia, o braço dói. O peixe dá trabalho de tirar. A adrenalina é grande. E para você, mulher, que fala que não sei, é difícil, não é difícil não. Tem coragem. O melhor barulhinho é esse, ó. O famoso barulhinho que incomoda o vizinho. É só aprender que tem a sua vez, é a vez do peixe também. Se ele quer ir embora, deixa ele ir. Ó pessoal, também é importante também, você está pescando no pesqueiro, geralmente o pesqueiro está cada vez mais popular, né? Que é uma pescaria que você consegue fazer mais vezes durante o mês. E o custo é menor. E o acesso também é muito fácil, né? Então, você acaba pegando situações onde o pesqueiro está cheio. Então, chega, troca uma ideia com o vizinho, conversa. Se você vê que o seu peixe ou o peixe do vizinho está indo para cima da sua isca, recolhe, recolhe a linha. Depois joga a remessa de novo, melhor do que embolar. Aí o tempo que ele está para tirar o peixe, você fica preso com a sua linha, porque você não recolheu antes. Então, a boa vizinhança também tem que ser feita aqui na beira do lago. Recolhe a linha, ajude o vizinho com o passaguá. Se você for sozinho, você também pode ser ajudado também. Às vezes você faz boas amizades com simples gestos. Falando em pressa, é importante também, ó. Regular a frição, para evitar do peixe estourar. Quando o peixe chega, você acha que está entregue. Daquela pancada mais forte, já era. Estourar tudo. Aê, não escapa mais. Vou soltar o peixe aqui. Está bravo ainda, hein? Está geladinho, ó. É um sorvete o peixe. Olha, é importante. Anzol sem farco, passou o passaguá, não pus nem a mão no anzol. Olha, trabalha o peixe aí, que é o bicho com anzol. Tem perigo de se machucar. Aê, vai tudo bem. Aê, mano. A famosa tambatinga, mas é uma mistura que deu certo. O peixe cresce rápido, tem uma boa resistência também ao frio. Então fica cada vez mais populares nos pesqueiros aí. Isso cresce muito. Fica um monstro e briga demais. Vocês viram a briga aí? Imagina uma dessa aqui com 30 quilos. Briga boa, hein? Parabéns, lindo peixe. Bora para a água? Vamos para a água, Fale. Passa a água ou solta o normal? Solta sim, devagarinho na mão. Com licença, com licença. E aí, pescador, pegou um peixe bom? Ó, um belo tamba. Em cima? Olha, peixe comendo em cima. Seu nome é? Renan. Renan. E ela? Rafaela. Rafaela. Olha, galera, aqui eu falei assim, que legal. Vem aqui do lado dele. Que importante, ó. Casais pescando, vindo fazer o que gosta junto. Às vezes, a briga tem que ser aqui, ó. Com o peixe na beira da água, não entre o casal. Então, usar o esporte também para aproximar as pessoas também, né? Então, que bacana. Que nem eu falo assim, vem se divertir, fazer o que você gosta. Em boa companhia, aí não tem como se estressar, né? Não tem como ter que ficaria ruim. Belo peixe. Parabéns. Parabéns. Chique. Então, pessoal, estamos aqui hoje, como já comentei anteriormente, aqui em Santana de Parnaíba, muito pertinho da capital, de São Paulo. Venha conhecer, se for outro lugar também do Brasil, estiver em São Paulo, venha conhecer o lugar muito gostoso, um ambiente muito agradável. De final de semana, uma alimentação, essa parte também com a gastronomia, que é muito grande, tem um apelo muito grande aqui. E nada melhor de falar do ambiente dos peixes e como funciona do que o próprio dono no caso aqui. Evandro, mais uma vez, obrigado por nos receber e parabéns pelo estabelecimento, está cada vez melhor. Fala um pouquinho sobre o recanto. Então, Nando, eu que agradeço, tá? Mais uma vez. É sempre um prazer receber vocês aqui. Ainda mais, principalmente agora nessa retomada, né? Depois de toda essa situação que a gente está passando. E, na verdade, eu acredito que é também um momento de ajuste. Não vejo assim como o final, né? Mas sim como o meio, né? Pra gente poder melhorar. Sim. E melhorar cada vez mais o nosso trabalho, melhorar cada vez mais como pessoa também. O Pescairo Recanto Maravilha retoma as atividades, sim, tomando cuidado com os protocolos recomendados e trabalhando de uma forma cada vez mais profissional e pra que possa receber cada vez melhor o nosso pescador, o nosso cliente que vem somente no restaurante. Hoje o Pescairo Recanto Maravilha ele não trabalha somente em prol do pescador, né? O pescador também traz a família. Então, essa é a ideia de que venham cada vez mais família. É o que eu costumo dizer. É a minha família trabalhando pra sua família. Então, a gente já faz o que gosta. Então, graças a Deus o resultado tem sido bem legal. Agora, que legal, tá fazendo calor em pleno inverno, né? Então, vamos aproveitar e vem pra cá pescar no Pescairo Recanto Maravilha, Santana de Parnaíba. Sempre um prazer. Então, pessoal, tá aí o convite do Evandro pra você, que é de São Paulo, como eu falei, próximo da capital de São Paulo. Ou, se você é de outro estado, venha pra São Paulo, vem conhecer aqui, por que não? Passar um dia agradável aqui na Bíblia do Lago, com a família ou entre amigos, comer uma deliciosa refeição de semana e ao final de semana tem a famosa costela de chão, né? Sim, sim, sim. Que é muito deliciosa. Um ambiente gostoso, que nem ele falou. Um ambiente que eles põem a família dele à disposição da de vocês. Galera, o peixe pegou de um lado e tá vindo do outro lado. Aqui é o famoso peixe guia turístico. A gente leva pra conhecer o lago. E olha quem chegou pra te ajudar. Rapaz! Deu a volta no lago, mas eu vim, meu irmão. O peixe não quis conversar comigo, não. Ele não quer vir. E eu levou um torcer aqui de casa pra matar essa curiosidade também. Eu tô curioso pra saber que peixe é esse e de que maneira ele foi pego. Parece que foi enroscado pela briga. Ele tá muito bravo. Tá com uma força muito grande. Onde que ele vai? Lá do outro lado do lago. E esse barulhinho que irrita o vizinho? O que tem que fazer? Se eu segurar, vai travar, vai estourar. Tem que deixar o peixe levar. Rapaz! Você vai, meu filho! Ô, louco! Tá lá embaixo, ele subiu lá embaixo. Nossa! Eu falo assim que a pescaria é uma coisa que não tem como prever. Um dia, tava um dia típico, de inverno, né? O peixe tava manhoso demais e aí, de repente, bate um peixe que muda completamente a dinâmica do dia. Então, você não pode, ah, será que eu vou pescar? Se tem um tempo, tem oportunidade, vem pescar. Tem alguma dúvida também? Pode chamar a gente no YouTube. Pode mandar mensagem, perguntar, tirar suas dúvidas. A gente vai ter o maior prazer em responder essas dúvidas, interagir com vocês. Eu acho que pescaria tem que, conhecimento tem que ser repassado. Então, fique à vontade pra tirar suas dúvidas. Pra conhecer, né? Novos pesqueiros através do programa. Ou tem algum pesqueiro também. Fala pra gente também, vamos trocar informação, vai ser importante. Quem sabe, marcar uma pescaria pra você vir também com a gente. Se divertir, passando dia gostoso na beira do lago. E vamos trabalhar o peixe aqui. Galera, vocês estão vendo aí, que nem eu comentei. Geralmente o tambacu, quando baixa um pouquinho o sol, ou no dia que está um pouco mais de nuvem, ele acaba subindo mais na flor da água. Como vocês estão vendo aí, final do dia, aproximando. Na ceva subiu, subiu legal. Eu nem vi a boia afundar. Eu fui ajudar a Priscila com o peixe dela. Quando eu vi, a boia já tinha ido. O que eu fisguei, já veio essa briga. E lá no fundo está subindo a boia. E o peixe não vem. Geralmente, o tambacu, ele tem essa característica, né? Que a gente fala, quando a gente vê a boia na flor da água. A gente fala, ah, é peixe grande. Porque o peixe grande, ele briga mais em cima, mais na flor da água. O pequenininho já vai mais pro fundo. A boia não sobe tanto. Olha lá, galera. Que nem eu falei, a cevadeira vindo, ó. Só na flor da água, a cevadeira. Só na flor da água, a cevadeira. Vamos torcer. Está muito forte ainda o peixe. Não dá para abusar. Se você não conhece aqui o Recanto Maravilha, vem conhecer. Porque aqui, o que acontece? Geralmente, tem muito pesqueiro que tem nascente própria, né? Então, vem uma água pura, água corrente, bem oxigenada. Isso ocasiona o quê? Saúde por exemplar também. E aqui tem essa nascente, vem gelada, ainda mais no inverno, vem mais gelada ainda. Mas também é água muito oxigenada. Então, é peixe com essa característica de brigar muito. Vai assim para na flor da água, galera. Quem disse que quando vem pescar não faz academia também? Aqui é a famosa Smart Fish. Trabalho de força. Trabalho de corpo e de mente também. É completo o exercício aqui. Rapaz! É bonito. Ele apareceu aqui, hein? Ufa! Ufa! Segura daqui. Ufa! Galera! Cansei! Que peixe bravo! Galera, não é à toa. Olha aí, não cabe no passar igual o peixe, quase. Ai, caramba! Vou tirar? Espera, espera, espera. Não é à toa. Os alzinhos sem farpa. Pegou bem na boca dele. Bem no céu da boca. Aí, ó. Sem farpa, já saiu. E olha o porquê dessa briga toda. Não é à toa. Você está bravo ainda por que, né, filho? Pera aí. Descima do tapete aqui para não machucar o peixe. Não consigo nem segurar o peixe. Não consigo nem segurar o peixe, galera. Olha isso aqui. Olha o porquê dessa briga toda. Ah! Em pleno inverno, pegar um disso aqui. Ó, estou tremendo, está pesado. Não é pela briga, não. O peixe é pesado, pesado, gordo. Olha a largura desse peixe, galera. Olha. Lindo peixe, inteirão, íntegro. Rapaz, que maravilha. Em pleno inverno, pegar um desse exemplar é loteria. Parabéns. Obrigado a vocês por torcerem. E tirar também a minha curiosidade. Achei que era enroscado, não é não. É peixe grande na ponta da linha para você aí de casa. Pesqueiro Recanto Maravilha. Vem conhecer e com certeza você será recompensado. E bora com ele para a água. Galera, bora com ele para a água. O que se merece? Vai lá. Tudo está forte ainda, meu filho? Vai embora. Todo cuidado. Com quem te dá alegria. Cuida bem. Chega aí, Priscila. Parabéns. Eu não deixo. Eu vou sentar aqui porque depois dessa aqui não tem mais condições. Mais uma vez, agradecer a cada um de vocês aí do outro lado da telinha. que nos acompanha pela televisão, pela TV aberta ou pela internet. Muito obrigado. Desculpa que está cansado, porque vocês viram. Não tenho o que fazer. Então, se você gosta de pescar ou se você nunca teve contato com a pesca esportiva, venha, tenha esse primeiro contato. nos pergunte, nos procure, iremos com certeza lhe ajudar no que for preciso. Agradecer, Priscila, brigadão, pela parceria. E é isso aí. Vem pescar, vem se divertir, traga bons amigos, vem fazer o seu lazer. E com certeza não tem como ter um dia ruim de pescaria. Cansado, né? Então, bora. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau.